Agora, fortes revelações, uma dessas três pessoas, uma dessas três pessoas vai deixar a gente de lado por tua causa, Deus te trouxe até aqui para dizer para você, aleluias, que Ele está no controle da situação, Deus te trouxe aqui para dizer para você que tem gente que está interferindo, está atrapalhando, mas Deus Ele vai agir e vai ser através dessa decisão que Deus manda dizer para você, você será honrada, você será honrado por alguém que vai deixar a gente de lado por tua causa, glorificada e exaltada, seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, e a primeira pessoa que vai deixar alguém de lado, eu vejo que para essa pessoa deixar, para essa pessoa deixar alguém de lado, Deus manda dizer, para essa pessoa deixar deixar alguém de lado, é necessário, é necessário Deus revelar quem verdadeiramente é a pessoa. Eu vejo uma pessoa que, aleluias, ela está pensando que vai ser do jeito que ela quer e Deus manda te dizer, que é Deus que destrona alguém, aleluias e o que estabelece, eu vejo através de uma atitude de alguém, Deus manda dizer através de uma atitude de alguém, preste atenção, através de uma atitude, tem gente que vai mostrar realmente quem ele é, realmente quem ela é, Deus manda dizer para você, viu, prepara teu coração, porque tem algo aí que você estava olhando e dizendo para Deus, Deus, ali não tem como, Deus fala de uma destituição, Deus fala que tem algo aí que alguém vai fazer e você não precisa fazer nada, viu, tem gente que está aqui na live, Deus manda dizer para você, você não precisa fazer nada não, você não precisa fazer nada, porque essa pessoa ela mesma vai fazer, tem gente que através das suas atitudes, vai deixar a máscara cair, vai deixar a máscara cair, vai deixar a máscara cair, o Todo Poderoso te trouxe até aqui para dizer para você, aleluias, quem ri por último, ri melhor, até agora você está aí, você está aí, para baixo, por baixo, até agora você pode estar aí, aflita, angustiada, dizendo, Deus, até quando, até quando eu vou ter que suportar as chateações, os deboches desta mulher, até quando essa mulher vai ficar me provocando, e eu humilhada aqui neste lugar, assim manda dizer o Todo Poderoso, o mundo dá voltas, e nessas voltas ele vai fazer a justiça acontecer, tem gente aí que Deus sabe, tinha forças, tinha forças para lutar contra você, mas Deus manda lhe dizer, que ele é aquele que que abre as forças, Deus manda dizer para você, tem provocações aí excessivas, tem gente aí que te persegue há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, aleluias, está saindo eco aí, gente, está ruim aí, é isso? tem muito eco aí, fala aí como é que está lá, o ambiente aqui está fechado, porque está fazendo muito frio, está fazendo muito frio aqui, mas está ruim? quem pode deixar a sua curtida, por gentileza, deixa a sua curtida lá, que bom? Está muito frio, gente, aqui, eu não pude fazer live lá fora, então, está tudo fechado aqui, tem água? está bom? Deus manda falar, aleluias, para alguém que está aqui nesta live, está bom, o pessoal está falando, está bom, tem gente que está aqui na live, que Deus manda dizer para você, tem gente que está aqui, lutou tanto contra você, lutou tanto contra você, e por muito tempo essa pessoa prevaleceu, por muito tempo essa pessoa prevaleceu, por muito tempo essa pessoa, aleluias, essa pessoa, essa pessoa prevaleceu, eu vou baixar um pouquinho do volume da minha voz, né? meu irmão disse, estava a uma distância de cem metros, estava escutando a minha voz, misericórdia, Deus manda dizer para você, aleluias, tem alguém, viu? Que há muito tempo lutou contra você, e Deus me revelou essa pessoa rindo, Deus me revelou, lindos e lindas são vocês, viu? é isso é tudo, porque vocês me amam, né? então quando a gente ama uma pessoa, a gente, a gente achava tudo que ela faz é lindo, está saindo com eco e até, então está bom, está ótimo, obrigado pelo carinho de vocês, Deus abençoe, viu? Deus manda dizer para você, aleluias, tem alguém, manda dizer o Todo-Poderoso, tem alguém que por muito tempo riu, zumbou, humilhou, debochou, te perseguiu, e papai, manda dizer para você, aleluias, o Todo-Poderoso, manda dizer para você, tem gente que riu, zumbou, humilhou, debochou, e vai ser deixada de lado, vai ser deixada de lado, Deus manda dizer que ele vai calar a boca, Deus vai calar a boca, aleluia de alguém, Deus vai acabar com os deboches, com as chateações, porque o Todo-Poderoso manda dizer para você, que ele é aquele que vai entrar com justiça, e eu vejo Deus calando a boca de uma pessoa, calando a boca de uma pessoa, glorificado e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, ele vai calar a boca de alguém, ele vai calar a boca de alguém, não é, mãe? Momento fofura da live, olha o rabinho dele, gente, balançando, oh meu Deus, não beba água da mamãe não, tá? Não beba água da mamãe, não, reuniu, tá aqui com a gente, oh glórias, oh aleluias, Deus manda dizer para alguém que está aqui nesta live, glória a Deus, que tem gente, tem gente, aleluia, que vai parar, tem gente que vai parar de rir, tem gente que vai parar de debochar, tem gente que vai parar aí de te perseguir, porque papai manda dizer para você, glorificado e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, não vai ter como, não vai ter como, Deus disse, filha, fala que eu sou Deus que entrega, fala que eu sou Deus que entrega, e depois que Deus entrega, ele manda dizer, depois que ele entrega, tem gente que não vai ter mais dúvidas, você crê que Deus marca encontro? Deus dá marca encontro para entregar, para entregar algo, louvado e agrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que você pede há muito tempo, que você clama há muito tempo, Deus falou assim para mim, filha, fala, fala que eu vou calar a boca, filha, fala, fala que eu vou fechar a boca de quem estava rindo, e fala que eu vou colocar a pessoa certa, do lado certo, Deus vai colocar a pessoa certa, do lado certo, porque, aleluias, contra Israel, não vale encantamento, Deus vai colocar a pessoa certa, do lado certo, até hoje diz o Todo-Poderoso, tem gente aí que estava do lado da pessoa errada, tem gente que estava do lado da pessoa errada, e Deus manda dizer para você, eu vou abrir os olhos de alguém, e eu vejo Deus tirando alguém do lado da pessoa errada, e colocando do lado da pessoa certa, papai e irmã dizer para você, eu vou virar a página, eu vou virar a página, eu vou virar a página, e eu vou fazer justiça nesse cenário, eu vou entregar aquilo que você pede, eu vejo um nome, esse nome, já foi muito apresentado em oração, esse nome, já foi muito, apresentado em oração, o nome que você apresentou, vai ser através daquele nome que você apresentou, que você verá, eu fazendo justiça, na causa, vai ser através do nome, que você apresentou, que o Todo-Poderoso manda dizer, ele fará justiça na causa, acaso não fará justiça, ao seu escolher que está clamando de noite, eu vejo o dia que está aqui nessa lágrima, com a amargura no seu coração, com a tristeza, com a tristeza na sua alma, porque te abates, ó minha alma, porque te perturba a gente, sabe por quê? tem gente aqui que está triste, com a alma, com a alma batida, é porque tem muita coisa que você está aguentando, e não é de hoje, tem muita coisa que você está aguentando, e não é de hoje que você aguenta, e não é de hoje que você suporta isso, e Deus manda dizer para você, eu sei há quanto tempo, você tem aguentado, essas provocações, essas humilhações, eu sei há quanto tempo, viu? você está aí sofrendo, calada, Deus manda dizer para você, que Ele vai conceder um pedido que você fez, virando uma página, e fazendo alguém, largar, deixar de lado, esta pessoa, para ficar do teu lado, tem gente que Deus não atira, sabe para quê? para realizar sonhos, para realizar sonhos, eu vejo Deus tirando, uma pessoa de um lado, porque tem gente que está aqui, que Deus vai realizar um sonho, e para Deus realizar esse sonho, tem gente que vai ter que sair do lado, quem é que vai sair? quem veio para atrapalhar, quem veio para interferir, porque Deus me revela, interferências, através de alguém, que veio simplesmente, para impedir você, de realizar os sonhos, tem gente que está aqui, que tem sonho, e os teus sonhos, para você realizar, você depende muito, sabe? de alguém, e essa pessoa, ela, ela está do lado da pessoa errada, e do lado da pessoa errada, ela não tem como, realizar teu sonho, e o Todo Poderoso, te trouxe até aqui, para dizer para você, eu sei quem está atrapalhando, eu sei quem está interferindo, eu sei quem está atrapalhando, eu sei quem está interferindo, tem gente aí, e Deus manda falar o nome, está com a síndrome de penina, está com a síndrome de penina, Leolito está se achando ali, não é gente? deu para perceber, não é? tem gente que está, aleluias, com a síndrome de penina, a Bíblia diz que, ela provocava a serva do Senhor, a Bíblia diz que, ela ano após ano, ela estava lá para insultar, para provocar a serva do Senhor, o Leonil está demais, ele gosta do som de oração, de participar das lives, perceberam? esse gatinho é profético, viu? um gatinho no sofá, gatinho profético aí no sofá, viu? da sua casa, olha só, Deus te trouxe até aqui, para dizer para você, a penina, ela riu, ela zombou de Ana, zombou de Ana, até Samuel nascer, penina, ela riu, zombou, até Samuel nascer, Deus me dizia para você, tem gente aí, viu? que fez você derramar lágrimas, chateando, debochando, humilhando, tem gente aí, que te perseguiu, te persegue há muito tempo, e sabe, e sabe que a situação, a situação, a situação está complicada, para você, sabe? quando a pessoa olha para outra, diz aquela dali, aquela dali, sabe? ela, ela não tem como vencer, porque, eu estou com a bola da vez, eu estou por cima, eu estou por dentro, penina, ela tinha filhos, e porque a Ana era estéreo, ela pisava, humilhava, e porque ela pisava, humilhava a Ana, porque ela era estéreo, e ela tinha tanta raiva, sabe por quê? Ela queria muito, e não podia, que era ter, o amor, de Eucana, pois a Bíblia diz, que Eucana, amava Ana, e para ela, ele dava o que mesmo? Poção dupla, tem gente que está aqui, Deus vai dizer para você, se prepara, tem gente aí, que vai provar, que te ama, viu? tem gente aí, que vai provar, que te ama, dava poção dupla, a Bíblia Sagrada diz, queridos, que Ana agora, tinha um sonho, para realizar, ela sabia, que Eucana amava ela, mas ela queria realizar o sonho, tem gente que está aqui, nesta live, e Deus manda te dizer, ele sabe, quem é a pessoa, que te ama, mas tem alguém, que não quer, que essa pessoa, realize teu sonho, eu quero saber, de quem é essa palavra, tem gente que sabe, que Eucana te ama, e não quer, que essa pessoa, realize sonhos, essa pessoa, já provou, que te ama, porém Deus, mas é para você, tem sonho, que vai ser realizado, por essa pessoa, queira a pessoa, que não gosta de você, ou não, Ana foi para onde mesmo? Ana foi para o altar, do Senhor, e a Bíblia diz, que ela chorou, fez um voto, e especificou o pedido, se o Senhor me der, um filho varão, eu vou lá no teu altar, eu vou mostrar para todo mundo, o que foi que o Senhor fez, e a Bíblia diz queridos, ou aleluias, que Deus já começou a quebrar, Deus já começou a quebrar, papai, mas é para você, eu vou quebrar os dedos, que te acusam, os dedos, que te apontam, tem gente, que anda observando, gente que está aqui, e dizendo, coitada, coitada, está pensando, que vai conseguir, alguma coisa ali, porque tem gente que ama, sujar, denigrir, a imagem das pessoas, e tem gente que está aqui, que Deus vai dizer para você, sabe, tentaram impedir você, de realizar um sonho, tentar impedir alguém, de te honrar, como, tentar impedir alguém, de te honrar, inventando coisas, a teu respeito, falando em verdades, mentindo, tem pessoas, que estão aqui, Deus me revela, já não te honrou, sabe por quê? Porque desconfia do teu caráter, já não te honrou, sabe por quê? Porque tem gente, que falou mal de você, por inveja, falou em verdades, a teu respeito, o sacerdote ali, observava a Ana, que movimentava seus lábios, e ele dizia, isso é hora, dessa mulher está embriagada, tem penina, e mal amada, invejosa, que anda, aleluias, inventando coisas, a teu respeito, está vendo aquela dali? Está vendo aquela dali? É daquele jeito, só publicamente, na igreja ela sim, nas redes sociais ela sim, mas eu sei por onde ela anda, o que ela faz, e Deus te trouxe até aqui, para dizer para você, eu sei o que andam inventando, com teu nome, eu sei, quem anda inventando, caluniando, difamando, falando coisas, que você não fez, Deus te trouxe até aqui, para dizer para você, tem alguém aí, que vai falar contigo, viu? Deus vai quebrar o silêncio, por esses dias, ele vai quebrar os dedos, dos teus acusadores, de quem está te julgando, tem gente que está aqui, nem está sabendo, o que é que está acontecendo, mas você vai saber, e alguém vai dizer para você, olha, por muito tempo, eu pensei isso a teu respeito, porque essa pessoa, andou boatando, essa pessoa, foi lá no direct, essa pessoa foi lá no, aplicativo verdinho, olha aqui, que foi que ela falou de você, essa pessoa falou isso, mas agora estou ouvindo, Deus te trouxe até aqui, para dizer para você, tem gente aí, que vai enxergar, vai enxergar, que você, é uma pessoa, que tem caráter, você não é, o que a pena disse, você não é, o que a pessoa invejosa falou, você é uma pessoa, que tem caráter, você é uma pessoa honesta, tem alguém, que está aqui, que Deus me revela, teve gente que disse assim, olha, honra não, porque ela está na igreja, mas é uma desviada, ele diz que é homem de Deus, mas não é aquilo, que demonstra ser, é de fachada, é de fachada, Deus vai dizer para você, alguém vai enxergar, que tudo que foi dito contra você, foi por inveja, por inveja, tem gente que foi sujar, gente que está aqui, só para a pessoa não te honrar, dá confiança não, não dá credibilidade para ela não, não dá credibilidade para ele, porque, olha, não é do jeito que você está pensando, ou aleluias, a palavra do Senhor me diz, queridos, que agora, naquele cenário, Ana falou, e depois que Ana falou, aquele homem viu, que tudo foi mentira, e papai, estou aqui para dizer para você, alguém vai enxergar, que você foi vítima de calúnia, de gente invejosa, que tentou, atrapalhar, interferir, na realização dos teus sonhos, tem gente que foi te sujar, pessoalmente com alguém, e até jurou, até apresentou coisas, que parecia ser verdade, mas Deus me revela, foi montagem, foi montagem, tem pessoas que estão aqui nesta live, prejudicadas, e Deus te trouxe até aqui, para dizer para você, aleluias, a verdade prevalecerá, ela disse, não meu Senhor, eu só estou aqui, derramando as minhas lágrimas, porque eu tenho um sonho para realizar, e quando ela fala, ele vê que ela não estava empregada, alguém vai enxergar a verdade, porque Deus, mas é aquele esclarecimento, em uma situação, de você nem estava sabendo, você nem estava sabendo, do que estava acontecendo, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, do que estava acontecendo, nos bastidores, quando ele viu, que ela não estava embriagada, sabe o que ele fez? agora, agora ele disse, vai em paz, minha filha, eu estou colocando as mãos agora, e concordando com a tua petição, que o Deus de Israel, conceda a tua petição, porque vai enxergar a verdade em você, tem gente aí, aleluia, que vai ficar do teu lado, que o Deus de Israel, agora conceda, a tua petição, tem gente que está aqui, que para realizar sonhos, me revela o Todo-Poderoso, ou louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, dependia, dependia da decisão de alguém, dependia da decisão de alguém, que estava desconfiando de você, que estava acreditando em coisas, que falaram a teu respeito, a Bíblia diz que depois que ele concordou, no outro dia, Deus marcou encontro, papai trouxe aqui para dizer para você, eu vou marcar encontro, eu sou Deus que marca encontro, para confirmar, aquilo que você me pediu chorando, tem gente que está aqui na live, que fez pedido chorando, e eu quero em nome do Senhor Jesus, declarar o Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como se fosse um sonho, Deus vai encher a tua boca de risos, você vai voltar aqui chorando, sorrindo, dizendo, olha, Deus realmente marcou, e Ele fez, aquilo que eu pedi em oração, a Bíblia diz que no outro dia, Deus lembrou de Ana, quando ela se encontrou, com a pessoa certa, tem gente aí, aleluia, que o Todo Poderoso mandeia para você, tem gente aí, que o Papai mandeia para você, Ele é Deus que marca encontro, para confirmar, confirmar sonhos, virar página, e calar a boca do inimigo, Ele lembrou de Ana, e acabou com a humilhação, e concedeu, o pedido do coração dela, levanta as tuas mãos, porque Deus vai realizar, um desejo do teu coração, Deus vai confirmar, algo que você pede muito, e não é de hoje, e através daquilo que Deus confirma, Ele te trouxe aqui para lhe dizer, ou aleluias, tem gente aí que vai perder, as forças de vez, de vez, porque tem coisa, que Deus entrega sabe para quê, aleluias, para te fortalecer, tem gente que está aqui, que Deus manda para você, separa a caneta, porque você vai registrar no sonho, separa a caneta, porque vai ser com essa caneta, que eu vou calar a boca do adversário, separa essa caneta, porque eu vejo Deus virando uma página, eu vejo uma assinatura, e nessa assinatura, o Todo-Poderoso manda dizer, que Ele vai calar a boca, de quem estava rindo, a boca de quem estava vendo você tentando, porque Deus me revela tentativas frustradas, tem gente que está aqui na live, e Deus me revela tentativas frustradas, e pessoas rindo, rindo, das tuas tentativas frustradas, Ana não podia gerar, gerou, Oh Glórias, e ela deu a luz, e colocou o nome no sonho, tem sonho aí, que Deus vai dizer para você, tem sonho aí, que vai para o papel, viu, tem sonho aí, que vai para o papel, vai ser registrado, coloca nos comentários, eu vou registrar o sonho, eu vou registrar o sonho cartórico, Oh Aleluia, eu quero profetizar, essa união, vai ser oficializada, esse sonho vai nascer, você vai gerar um sonho, e não vai dar para esconder, sabe por quê? Deus vai calar a boca de muita gente, Oh Aleluia, de muita gente, que foi contra você, ela agora foi registrar o sonho de si, vai se chamar Samuel, porque eu pedi a Deus, Oh Glórias, e aquela que ria, agora perdeu as forças, ficou envergonhada, Penina perdeu as forças, quando Ana registrou o sonho, Penina perdeu as forças, quando Ana estava lá no altar, Deus mandou dizer para você, tem pena que vai perder as forças, tem gente aqui que vai calar, porque Deus vai te colocar no altar, Deus vai te colocar no lugar mais alto, a Bíblia diz queridos, que ela voltou para agradecer, e Deus fez a obra perfeita, Deus fez a obra perfeita, seu testemunho vai ser lindo, vai ser tremendo, Oh Glórias, e Ana cantou, tem gente aqui que vai cantar, te prepara para cantar, eu vejo pessoas que estão aqui na live, que estavam chorando, que estavam chorando, eu vejo uma reviravolta, eu vejo pessoas que estão aqui, cantando, você vai cantar o índio da vitória, viu, você vai cantar o índio da vitória, e Deus pode dizer para alguém que está aqui, Aleluias, foi através de Ocana, que Deus realizou o sonho, e fez Penina, ficar envergonhada, Deus está quebrando as forças, de quem estava indo, zumbando, e tem gente aqui que vai provar, e Deus vai dizer, eu vou realizar, aquilo que era impossível na tua vida, tem gente aqui, não vai mais poder te perseguir, tem gente que não vai mais poder te perseguir, Deus manda dizer para você, viu, não vai mais poder, te perseguir, ô Glória, não vai mais poder, te perseguir, o Todo Poderoso, te trouxe até aqui, para dizer para você, ela não pôde mais ir, ela não pôde mais zumbar, depois que Deus deu, depois que Deus fez, Deus manda dizer para você, aleluias, eu vou mostrar de que lado, de que lado, viu, Deus vai mostrar de que lado, Eucana, tem que ficar, tem que ficar, ô Glórias, a Penina teve que ver, Ana realizando o sonho dela, do lado da pessoa que ela amava, levanta as suas mãos, porque vai ser do lado da pessoa que você ama, que você canta o hino da vitória, vai ser do lado da pessoa que você ama, que você vai registrar o sonho, vai ser do lado da pessoa que você ama, que tem algo que você pede muito, aleluias, e Deus faz, lançando por terra cada palavra, que a pessoa diz para te prejudicar, Deus me revela portas abertas, Deus me revela, aleluias, registro dos sonhos, e através dessa palavra, ele confirmando, ou aleluia, ele confirmando, resposta, resposta, da oração, de gente que estava aqui, que está aqui nessa live, que foi humilhada, por muito tempo, por muito tempo, zumbada, estou toda arrepiada aqui, quem ir por último, quem ir melhor, Deus manda dizer, o mundo dá voltas, e nessas voltas, Deus faz justiça acontecer, glória a Deus, eu vejo a segunda pessoa, e a segunda pessoa, que vai deixar alguém de lado, a segunda pessoa, que vai deixar alguém de lado, olha só, a primeira pessoa, eu vejo, uma bênção, que é de alguém, que está aqui, mas alguém está, interferindo, a segunda pessoa, eu vejo alguém, que ela, vai perder a máscara, essa segunda pessoa, vai perder a máscara, essa segunda pessoa, ela vai perder, uma posição privilegiada, porque Deus manda dizer, que é ele que destrona a rei, e o que estabelece, por causa, de uma esté, por causa, de uma esté, a vaste teve, que sai de cena, Deus manda dizer, para você, viu, te prepara, porque por tua causa, por tua causa, Deus manda dizer, vai ter rebuliço no palácio, por sua causa, vai ter rebuliço no palácio, por sua causa, haverá rebuliço no palácio, por causa de esté, a Bíblia diz, que houve um rebuliço no palácio, o rei convidou, convidou o vaste, para o banquete dele, e sabe o que vaste disse? Disse um não, vaste disse um não, na cara de açoeiro, e pensou, que iria ficar por aquilo mesmo, sabe, você quer saber, quem é o homem, quem é a mulher, ter poder, ter poder, abaixo, estava se achando, a toda poderosa, tem gente que está ocupando o lugar, que é de alguém que está aqui nesse lado, Deus me revela, tem gente que passou na frente, e está ocupando o lugar, que é de alguém que está aqui nessa live, está ocupando o lugar, que é de alguém que está aqui nessa live, a Vasco estava ocupando o lugar, que não era dela, a Vasco estava ocupando o lugar, que era de quem? De quem era aquela cadeira? De quem era aquela coroa? De quem era aquela posição privilegiada? Sabe, não adianta não, não adianta fazer feitiço, obra de bruxaria, de macumbaria, não adianta se antecipar, porque Deus manda falar para alguém que está aqui nessa live, tem gente que se antecipou, tem gente que está ocupando, o lugar, de gente que está aqui nessa live, e Deus manda para você, por tua causa, viu? Por tua causa, uma Vasco vai perder a máscara, você não vai fazer nada, quer saber quem é o homem, quem é a mulher, dê poder, dê poder, depois que ela estava sentada, naquela cadeira, né, era agora a rainha da péssia, e o que foi que ela fez? ela envergonha o rei, tem gente aí que está envergonhando o rei, já conseguiu o que queria, e acima de ser o Todo-Poderoso, está se achando demais, viu? Tem gente que está se achando demais, está, Eralaias Tébia, está envergonhando o rei, está se achando a rainha da péssia, e assim manda te dizer o Todo-Poderoso, farei um rebeliço no cenário, por tua causa, não precisa colocar as tuas mãos, porque a Super-Poderosa, o Super-Poderoso, vai revelar, quem realmente, ela é, ela disse um não, ô Glória, Deus vou dizer para você, não tira a máscara de ninguém não, ela mesmo vai tirar, através do comportamento, a sua era um roubo, e depois que o roubo, sabe aquela vez? pronto, conseguiu o que eu queria, conseguiu o que eu queria, agora vai ser do jeito que eu quero, ô Aleluias, a Sueli ficou envergonhada, ô Glórias, e a Bíblia diz que ele conversa com seus conselheiros, tem gente aí que Deus manda dizer para você, está conversando a respeito de tudo o que aconteceu, viu? a Sueli conversa com seus conselheiros, e a Bíblia me humilhou, eu me enganei com aquela mulher, ele agora viu que tomou uma decisão errada, ele agora, ele viu que eu ouro a pessoa errada, e eles disseram, se essa mulher continuar no poder, se essa mulher continuar no poder, ela será um péssimo exemplo, ninguém vai mais respeitar ninguém não, é um péssimo exemplo, Deus me revela, tem gente que está pedindo conselho, e agora? e agora? agora eu estou sabendo que é aquela pessoa, e agora? e o Senhor te trouxe até aqui para dizer para você, por tua causa, Esther, por tua causa, Esther, tem vasta aí que vai sair de cena, e você não vai colocar as mãos, o Todo-Poderoso manda dizer, o Todo-Poderoso manda dizer, que assim como a Suero, ele decidiu honrar, o Todo-Poderoso manda dizer para você, viu? que a mesma pessoa vai tomar uma decisão, a Bíblia diz que ela foi destituída, destituída, tem gente que vai desocupar, vai desocupar o lugar, vai desocupar a cadeira, vai sair do cenário, vai sair do cenário, que cenário é esse? o cenário, oh glória, o cenário é aquele que Deus tem, Deus tem um negócio contigo, o cenário é aquele que Deus tem algo para revelar no teu nome, não precisa colocar as mãos, porque Deus manda dizer para você, ela mesmo vai tirar a máscara, tem gente que vai mostrar, vai mostrar quem Ele é, vai mostrar quem ela é, e Deus permitiu, Deus permitiu que até tivesse o poder, oh glórias, Açoeiro, junto com seus conselheiros, destituiu o vacho, eu vejo o cenário, e Deus me revela, tem mala saindo, e mala chegando, eu vejo a gente saindo chorando, eu vejo a gente chegando sorrindo, Deus vai tirar o rebelde de cena, por causa de gente que está aqui nesta live, Deus vai te colocar no cenário, Deus vai te colocar no cenário, onde está acontecendo o rebelde, por tua causa, oh glórias, e Ele abre a visão de pessoas, para enxergar, para enxergar, quem é vacho, e quem é estéril, a rainha da vacho, a rainha vacho, saiu, mas ela teve que deixar, eu vejo gente que sai, viu, mas vai deixar, aquilo que Deus, terminou para a tua vida, tem gente que vai sair, mas vai deixar, vacho saiu, mas deixou o que mesmo, deixou a cadeira, deixou a coroa, coloca aqui nos comentários, chegou a minha vez, chegou a minha vez, e quando chega a nossa vez, e quando chega, o tempo de Deus em nossas vidas, quem está ocupando o lugar, que é teu, que é meu, tem que sair, a vacho achava, que ninguém, tirava ela de lá, mas quem tirou, foi Deus, e Deus, vai dizer para você, tem gente, que está pensando, que vai ser do jeito, que ela quer, não vai não, vai ser do jeito, que Deus quer, vai ser do jeito, que Deus quer, oh glória, para Esther chegar, vacho, teve que sair, tem pessoas, que estão aqui, nesta live, aleluias, que Deus, mas é para você, viu, alguém vai te procurar, dizendo o seguinte, sabe, que eu enxerguei, eu enxerguei, que verdadeiramente, era aquela pessoa, tem gente, que vai procurar, pessoas que estão aqui, porque estão quebrando, a cara com a vacha, tem gente, que vai procurar, pessoas que estão aqui, nesta live, vá te procurar, vá te procurar, porque vai descobrir, quem é a vacha, Esther, só foi procurada, por Açoeiro, depois que ele viu, quem era a vacha, tem gente, que para te procurar, estou toda arrepiada aqui, vai ter que saber, quem é a vacha, porque até então, não sabia, porque até então, aleluias, não sabia, quem era a vacha, e Deus, manda te dizer, para Açoeiro, te procurar, ele vai ter que saber, quem é a vacha, porque Deus me revela, tem gente, que estava enganada, tem gente, que estava enganada, com a vacha, porque tem vacha, que é desse jeito, sabe, tem vacha, que é desse jeito, consegue, consegue, consegue o que quer, de forma, enganosa, com a ajuda, das trevas, tem vacha, que consegue, encenando o personagem, encenando o personagem, a vacha, ela até conseguiu chegar, mas ela não permaneceu, a vacha, até conseguiu, chegar, mas, eu estou toda arrepiada aqui, mas ela não permaneceu, Deus manda dizer para você, até conseguiu, por um momento, mas não vai permanecer não, viu, não vai permanecer, a suera, deixou, vacha de lá, porque ele viu, ele viu, ele viu, quem ela era, tem uma decisão, que está chegando aí, e o Senhor, te trouxe até aqui, para dizer para você, para a suero, procurar estéril, a máscara de vacha, teve que cair, e quem tirou, a máscara de vacha, foi ela mesmo, tem gente aí, que Deus manda dizer para você, tem vacha, que vai deixar, vai deixar, a máscara cair, através, aleluia, do seu comportamento, porque tem gente, que é desse jeito, para conquistar pessoas, para conseguir chegar, onde elas querem, né, é de um jeito, e depois que consegue, o que queria, aí mostram realmente, quem elas são, e Deus manda dizer, tem gente aí, que está pensando, já conseguiu o que queria, já conseguiu, o que queria, né, enquanto isso, tem está aqui, quem está orando, está jejuando, e Deus manda dizer, para você, aleluias, abaixo, mostrou, quem realmente, ela é, eu vejo pessoas, conversando, e dizendo, olha só, que imaginável, viu, que ela fosse, desse jeito, quem imaginava, que ele era assim, Deus manda dizer, para você, aleluias, tem gente aí, que vai ficar, decepcionada, porque vai descobrir, verdadeiramente, quem é a vasta, a vasta, que estava sendo honrada, e, e por causa de vaste, por causa de vaste, Esté, não estava no lugar, Esté, não estava no cenário, tem gente que está impedindo, tem gente que está atrapalhando, os propósitos de Deus, e todo poderoso, manda dizer, glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, ou Glórias, para Esté chegar no cenário, o vasto teve que sair, através de uma decisão, vejo alguém saindo de cena, porque essa pessoa, está atrapalhando, está atrapalhando, pessoas que estão aqui, neste salário, de ser honrada no cenário, tem gente que está atrapalhando, todo poderoso, manda dizer, que ele é aquele, que faz a bolsa, para mostrar, para mostrar, quem é quem, no cenário, eu vejo gente aqui, que vai arrumar a mala, arruma a mala aí, arruma a mala aí, porque tem gente, que está arrumando a mala, e não está arrumando a mala, porque quer, viu, tem gente que não vai, a mala porque quer, está no ambiente, mas é para interferir, está no ambiente, mas é para atrapalhar, tem gente que Deus, une com propósito, tem gente que Deus, une com propósito, e papai, tenho isso aqui, para dizer para você, quem veio com o propósito, de atrapalhar, os propósitos de Deus, Deus arruma a mala, e tira, e tira, tem gente que nem vai ficar no cenário, nem vai ficar do cenário, sabe por quê? Para não atrapalhar, Deus vai tirar de vez, Deus vai tirar de vez, a pessoa que está atrapalhando, Deus vai tirar de vez, a pessoa, louvada e agrandecida, seja o nome do Senhor Jesus, a pessoa que está impedindo, os planos de Deus, na tua vida, ou aleluias, glorificado e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, tem gente que vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, vai comemorar, com o reboliço, vai comemorar, com o reboliço no cenário, tem gente aqui, que vai comemorar, com o reboliço no cenário, vai comemorar, porque vai saber, vai saber quem foi, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, quem foi que Deus tirou de cena, quem foi que perdeu a máscara, quem foi, aleluias, que saiu de cena, quem foi que perdeu a máscara, ou glórias, e quer que eu dê uma coisa para você, Deus mande a separação, não precisa fazer nada não, não precisa fazer, não precisa fazer nada não, viu, porque tem gente aqui, não vai conseguir, esconder quem ele é, quem ela é, por muito tempo não, porque tem gente que é desse jeito, finge até ser, que não é, para conquistar, para chegar onde ele quer, onde ela quer, ou aleluias, a Bíblia diz que ela saiu de cena, e Deus, honrou Esther, eu vejo um lugar, e Deus manda dizer, aleluias, este lugar, viu, vai ser neste lugar, onde Deus, vai ser neste lugar, onde o Todo-Poderoso, manda dizer, neste lugar, onde o Todo-Poderoso, vai cumprir, vai revelar um grande propósito, através de alguém que sai, e essa pessoa, que estava interferindo, atrapalhando, ela não vai mais poder interferir, atrapalhar, porque desse lugar, Deus vai atirar, Deus vai atirar, essa pessoa que está interferindo, atrapalhando, de vez, e ele faz isso, mostrando, mostrando que realmente, é a pessoa, que estava se passando, por uma coisa, que não era, quem não deixou o celular, aqui na live, gente, por gentileza, deixa o celular, aqui na live, tá bom, quem é novo por aqui, clica na palavra inscrever-se, clica no sininho, marque a terceira opção, todas, assim você não pede nada, o que acontece por aqui, tá bom, glória a Deus, e a terceira pessoa, que Deus me revela, a terceira pessoa, que vai deixar alguém de lado, vai deixar alguém de lado, viu, vai deixar alguém de lado, para honrar, alguém que está aqui, nesta live, essa pessoa, uma pessoa que, Deus fala diretamente, com essa pessoa, eu vejo, olha só, é uma pessoa perigosa, viu, uma pessoa, que não vai aceitar, não vai aceitar, mas não tenha medo não, porque tem gente, que tem, dificuldade, de aceitar, que perdeu, eu vejo, uma pessoa descontrolada, e eu vejo, uma pessoa, deixando, essa pessoa de lado, para honrar, alguém que está aqui, nesta live, e eu vejo, essa pessoa, desesperada, descontrolada, essa pessoa, ela não quer aceitar, que perdeu, Deus manda falar, para alguém que está aqui, ou aleluias, tem um Saúl, tem um Saúl, tem um Saúl, louvado, e agradecido, seja o nome do Senhor Jesus, tem um Saúl, que vai perder, para um Davi, e Deus vai falar, diretamente, com alguém, que é para deixar, Deus vai falar, diretamente, que é para deixar, Deus vai falar, com alguém, que não tem nada, eu não tenho nada, com esse Saúl, Samuel, até quando, Samuel, ou Samuel, até quando, até quando, você vai ficar aí, do lado desse Saúl, eu já rejeitei, Deus manda dizer, para você, eu vou mostrar, para Samuel, o que ele precisa saber, que o rei não sabe, para Samuel, procurar, Davi, Deus teve, que revelar, para ele, quem era Saúl, eu vou entregar, tem gente, que só tem o nome, que serve a Deus, mas já se decidiu, faz tempo, Deus te trouxe, até aqui, para dizer para você, tem Samuel, que fazia, o que Saúl queria, e não vai mais fazer, sabe por quê? Porque Deus te trouxe, até aqui, para dizer para você, eu vou revelar, para ele, eu vou revelar, para ela, só tem nome, de que serve a Deus, mas vai deixar de lado, porque Deus, vai revelar, o oculto, e o escondido, Deus assim, falou para Samuel, Samuel, eu não estou, nesse negócio, eu não estou, nesse negócio, chega Samuel, acabou, Deus vai falar, com alguém, que não está, não está no negócio, viu, chega de ficar aí, ô Samuel, ô Samuel, chega, até quando, você vai ficar aí, sabe, apoiando esse Saúl, eu já rejeitei, papai, vai dizer para você, eu vou falar para alguém, que não estou, no negócio, viu, eu vou falar para alguém, que não estou, no negócio, eu vou falar para alguém, que não estou, neste negócio, a Bíblia, diz que Deus, falou diretamente, com Samuel, ô Samuel, eu não estou, no negócio, larga fora, esse Saúl, se corrompeu, não estou, neste negócio, para Samuel, procurar Davi, para Samuel, procurar Davi, aleluias, a Bíblia, diz que Deus, teve que falar, que não estava, não estava, com o Saúl, Deus me revela, um Saúl, que estava tendo, vantagem, Deus me revela, alguém, que fazia, o que Saúl queria, e Deus, manda te dizer, louvado, engrandecido, seja o nome, do Senhor Jesus, Deus manda, falar para você, tem Samuel, que vai fazer, o que eu estou, mandando, eu estou, mandando te procurar, eu estou, mandando, ficar do teu lado, eu estou, mandando te honrar, Deus manda, dizer para você, eu vou falar, diretamente, com Samuel, que é para deixar, Saúl de lado, eu vou falar, diretamente, com Samuel, e vou revelar, para ele, quem, verdadeiramente, é Saúl, porque tem gente, que só tem um nome, que serve a Deus, tem gente, que só tem um nome, só tem um nome, que serve a Deus, e eu vejo, pessoas fazendo, o que o Saúl pede, e atrapalhando, pessoas que estão aqui, nesta live, tem gente, que vai deixar o Saúl de lado, para te procurar, para te honrar, e eu vejo, aleluias, eu vejo, eu vejo, gente que não vai aceitar, mas Deus manda, é para você, não tenha medo não, viu, não tenha medo não, tem gente, que não vai aceitar, Deus manda, não tenha medo, Saúl não aceitava, para perder para Davi, Saúl ficou descontrolado, tem gente, que vai perder, vai perder oportunidade, para a gente, que está aqui, tem gente, que é Deus, que vai tirar, é Deus, que vai tirar, está entendendo, tem Saúl, que está pensando, que vai ser do jeito, que ele quer, não vai ser do jeito, que ele quer, vai ser do jeito, que Deus quer, e do jeito, que Deus já determinou, queridos, a Bíblia diz, que agora, Deus mandou, fica do lado, de Davi, procura Davi, Deus mandou, mas é para você, que tem gente, que vai tomar uma decisão, vai tomar uma decisão, vai te procurar, porque Deus vai mostrar, Deus vai mostrar, onde ele está, e onde ele não está, eu vejo uma pessoa indecisa, e eu vejo Deus, eu vejo Deus, eu vejo Deus, mostrando para essa pessoa, o que é de Deus, e o que não é de Deus, desde que estava, ouvindo a pessoa errada, e porque estava, dando ouvido a pessoa errada, a pessoa certa, segundo o coração de Deus, não estava sendo um cago, não estava sendo um raio, louvado e agradecido, seja o nome do Senhor Jesus, Deus manda falar para alguém, aqui que não tenha medo, viu, não tenha medo, tem gente que está aqui na live, não tenha medo, não tenha medo, porque tem gente, que não vai aceitar, tem gente, que não vai aceitar, uma escolha, Deus me revela, viu, Deus me revela a gente, Deus me revela a gente, que não vai aceitar, Deus me revela a gente, que não vai aceitar, a escolha, a escolha, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, tem uma pessoa desequilibrada, perigosa, que não vai aceitar, viu, não vai aceitar, não vai aceitar, Saúl, perseguiu Davi, para que mesmo, porque não aceitou perder para ele, e ele perseguiu para acabar com a vida dele, mas Deus mandou dizer para você, não tenha medo, tá, porque o Deus, o Deus que mandou, te abençoar, o Deus que mandou alguém te procurar, é o Deus que vai, te livrar, te cobrir de honra, não tenha medo de ameaças, de Saúl, não tenha medo, de gente desequilibrada, que abra a boca, que diz que vai fazer, isso vai fazer aquilo, só para intimidar, nenhuma ferramenta, preparada contra ti, prosperará, e Deus manda dizer para você, aleluias, que ele é aquele, o todo poderoso é aquele, que manda, e se responsabiliza, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, Samuel procurar Davi, Sal ficou descontrolado, tentou matar, mas não conseguiu não, Deus manda dizer para você, querer não é poder não, viu, querer não é poder, é Deus que te guarda, é Deus que te protege, e ele manda dizer para você, que esse grande propósito, ele vai revelar na tua vida, eu vejo novidade, nomes, e nomes, Deus manda dizer, tem gente que não aceita, tem gente que não aceita, tem gente que não aceita, mas vai ter que aceitar, vai ter que aceitar, vai ter que aceitar, porque quem decide é Deus, vai ter que aceitar, porque quem decide é Deus, Deus sabe o que ele tira Deus sabe o que ele traz e ele manda dizer para você ô Glórias duas vezes Saul tentou por inveja porque não queria aceitar que perdeu para Davi duas vezes ele tentou encravar Davi na parede isso é o que aconteceu ele errou o alvo te acertar e sabe o que Deus te trouxe aqui para lhe dizer? Deus desviou a seta o inimigo errou o alvo desviou a seta errou o alvo não pode te atingir não pode te alcançar sabe por que? Deus manda dizer para você nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque a seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos eu vejo o nome de alguém que está aqui nesta live Deus vai revelar propósito em nomes e tem gente que Deus traz para confirmar tem gente que Deus traz para confirmar Deus vai mostrar para alguém que você é a pessoa certa tem gente que vai ser procurada por gente que Deus está mandando ele manda aleluias e ele confirma que você é a pessoa certa oh glórias procure e honre tem gente que está aqui nessa live que vai ser procurada através de uma desistência através de alguém que vai deixar o saldo de lado tem gente que vai ser procurada para ser honrada não é você que procura não é você que procura mas é Deus que manda alguém te procurar procura a minha filha procura meu filho e honre Deus vai mostrar para alguém que você é a pessoa certa e para Deus mostrar que você é a pessoa certa Deus vai mostrar quem é a pessoa certa a pessoa errada que está sendo honrada Deus me revela a gente errada sendo honrada Deus me revela a gente honrada sendo honrada Deus me revela gente errada sendo honrada glorificada exaltada seja o nome do Senhor Jesus tem gente errada sendo honrada eu vejo uma pessoa eu vejo uma pessoa e Deus me revela a quarta pessoa e eu não posso eu não posso deixar de entregar essa quarta pessoa porque tem gente aqui que está perguntando para Deus se alguém te esqueceu e o Todo-Poderoso mas é para você tem gente aí que estava lutando para alguém te esquecer tem gente que está aqui e Deus me revelou alguém lutando para alguém te esquecer lutando para alguém te esquecer e papai tem isso aqui para dizer para você aleluia tem gente que vai deixar uma pessoa de lado e essa pessoa está fazendo de tudo para você ser esquecida para você ser esquecido e Deus manda dizer para você aleluia essa pessoa vai deixar essa pessoa de lado que estava lutando para ela te esquecer eu vejo pessoas que estão aqui na live sendo lembradas por gente aqui ainda que a pessoa esteja do lado lutando essa pessoa não consegue te esquecer Deus me revela alianças Deus me revela alianças que tem gente aí lutando lutando para quebrar alianças e Deus me revela viu é coisa de Deus tem gente lutando para pessoas que estão aqui na live serem esquecidas e Deus manda dizer assim como Ziba fez de tudo para Davi esquecer Mephibozete e não conseguiu assim acontece na tua vida tem gente que não consegue já fez de tudo para a pessoa te esquecer mas existe uma aliança existe uma aliança muito forte e que nada e nem ninguém vai conseguir vai conseguir destruir essa aliança que é verdadeira a Bíblia diz aleluia que ele fez de tudo mas não conseguiu ele não conseguiu porque Davi tinha plena convicção plena convicção daquilo que ele iria fazer desde que não conseguiu esquecer mesmo que alguém estivesse do lado dela fazendo de tudo para não te ver do cenário para não te ver do lado dela para não te ver na mesa e o Todo Poderoso te trouxe até aqui para dizer para você tudo aquilo que é de Deus prevalece e permanece tem gente aí que vai te procurar e vai dizer olha essa pessoa fez de tudo para te esquecer mas a nossa aliança é muito forte é muito forte é de Deus e o que é de Deus prevalece louvado engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre Deus me revela uma pessoa e essa quinta pessoa que Deus me revela eu vejo essa quinta pessoa essa quinta pessoa Deus me revela que ela quebra a cara Deus me revela uma decisão errada que alguém tomou e tem gente que infelizmente tem gente que infelizmente né só dá valor depois que perde e Deus manda dizer alguém que está aqui nessa live não procura te valoriza porque tem gente que já se arrependeu por uma escolha errada que fez que é boa cara eu vejo alguém voltando e largando viu deixando uma pessoa de lado e Deus falou filha quando você falar quem é essa pessoa tem gente aqui que vai chorar tem gente que vai chorar Deus me revela aleluias alguém quebrando a cara porque reconheceu que quem perdeu foi ele quem perdeu foi ela Deus manda dizer para alguém que está aqui nessa live aleluias tem filho pródigo aí viu que teve que quebrar a cara tem gente aqui que largou abre mão e sei isso que você quer então vai tem gente aqui que soltou nem isso que você quer você não está feliz aqui do meu lado depois de tudo que eu fiz por você eu não presto tem gente que quebrou a cara tem gente que quebrou a cara através de uma decisão e a vez sofrimento viu eu vejo sofrimento e Deus vai dizer para você desde que está voltando vai largar porque não aguenta mais tanta humilação era tão bem tratada por você né eu vejo maus tratos tem gente que está aqui eu vou entregar quando estava na tua casa quando estava do teu lado né se vestia de um jeito você fazia tudo que a pessoa queria porque tem gente que está aqui que fazia todos os gostos né o pai ele deu até herança mesmo ele convida só para fazer os gostos tem gente aqui que fez até o que não deveria ter feito só para fazer os gostos de gente que não reconheceu o que você fez e Deus te trouxe até aqui para dizer para você que ele sabe viu quem foi que depois de tudo que você fez simplesmente trocou simplesmente te trocou te trocou por amigos te trocou por amantes noitadas baladas tem gente que está distante e tem gente que está aqui Deus sabe como está teu coração Deus depois de tudo que eu fiz olha só olha só como me pagou eu não posso falar nem outras palavras sabe senão lá ele trava ele enxergou ele enxergou e depois que ele enxerga aleluias a bíblia diz que ele cai em si disse olha eu estou no lugar errado com as pessoas erradas tem gente que Deus vai dizer para você não estava não estava em si não não estava enxergando eu vou voltar se arrependeu deixou largou e Deus e Deus vai dizer para você tem gente aí aleluias que vai deixar vai deixar o caminho errado caminho de perdição vai deixar amizades erradas vai deixar a pessoa que desviou aleluia aquela pessoa dos caminhos do Senhor vai deixar o caminho de prostituição porque eu vejo gente que volta mais larga eu vejo que vai ter nojo de lugares de pesquisa não enxergar ele vai enxergar ele agora viu que está no meio dos porcos esse daqui esse daqui não é vida para mim isso não é vida para mim perdoe viu perdoe perdoe Deus está mandando perdoar porque desde que volta lavado remido no sangue de Jesus desde que volta lavado remido no sangue de Jesus desde que volta liberto sabe porque volta liberto porque decidiu se libertar viu e decidiu se libertar então é que vai se libertar de amizades erradas vai se libertar aí viu da Jezabel porque eu vejo até pessoas aleluias que estão aqui nesta live foram trocadas por Jezabel oh glórias significa isso Deus me revela aleluias um caso extra conjugal eu vejo feitiçaria e tem gente aqui que está orando e Deus manda dizer para você eu sei que dor foi essa que você sentiu sim por uma traição e você se Deus como é que a pessoa me traiu uma pessoa daquela não é porque você se acha não sabe é porque tem gente que pelo amor de Deus que negócio é esse está enxergando não é tem gente que decide viu se libertar porque enxerga vai ter nojo vai ter nojo vai enxergar não estava enxergando e vai deixar e vai deixar porque você tem orado você tem orado e Deus manda lhe dizer louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus que ele não vai deixar viu ele não vai deixar ele não vai deixar a situação do mesmo jeito viu ele voltou ele voltou ele voltou ele se colocou novamente no caminho eu vou procurar a pessoa certa eu vou procurar a casa do meu pai eu vou pedir perdão porque agora estou enxergando eu vou reconhecer o meu erro e eu vou voltar mas eu eu não vou mais trazer aquilo que deixava ele triste tem gente que vai largar aquilo que te deixa triste tem gente que volta mas tem consciência do quanto te fez sofrer e eu vejo essa pessoa aleluias decidindo largar coisas que ela sabe que te fez sofrer louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo Deus manda dizer para você aleluias o choro de uma noite mas a alegria lá vem o amanhecer houve festa naquela casa com regresso houve festa naquela naquela casa porque houve arrependimento tem gente que não vai não vai tem gente que não vai achar bom essa volta viu tem gente que está voltando não vai voltar mais a mesma pessoa mas eu vejo que não vai gostar tem gente que não vai gostar não vai gostar de ver alguém de volta e Deus não vai voltar do mesmo jeito não vai voltar do mesmo jeito porque essa pessoa vai reconhecer o quanto ela te fez sofrer libertação para quem quer libertação para quem quer quando ele enxergou que ele estava no meio dos povos quando ele viu que aquelas pessoas eram interesseiras só estavam do lado dele aleluia só estavam do lado dele dizendo aquilo que ele tinha porque tem gente que é desse jeito né ama não ama a pessoa tem amor aí que é fake news como assim tem gente que não ama o que a pessoa é e sim o que a pessoa tem né desde que ama diz que ama e na verdade ama o dinheiro ama o que a pessoa pode proporcioná-la o amor é pelo que a pessoa tem a live tá travando tá travando a live gente na verdade é um milagre tá fazendo live aqui viu tem a mesma qualidade que a outra mas graças a Deus graças a Deus nós conseguimos chegando até aqui viu depois que eu terminar vocês voltam novamente e tomar posse tá bom glórias deixa eu orar por vocês agora em nome de Jesus tá bom vou orar vou orar tem gente aí que não vai gostar tem gente aí que não vai gostar mas Deus vai dizer pra você que Ele é aquele que vai responder as suas orações quem pode deixar seu like gente deixa seu like na live tá bom quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como se fosse um sonho então a boca se encheu de risos e a língua de cânticos de alegria até nas outras nações se diziam coisas grandiosas fez o Senhor por nós sim coisas grandiosas fez o Senhor por esse povo por isso estamos alegres estourando o Senhor assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto aqueles que semeiam com lágrimas com cânticos de alegria colherão aqueles que saem chorando enquanto lançam a sua preciosa semente voltarão com cânticos de alegria trazendo seus feixes pai libera todas as bênçãos na vida do teu filho da tua filha lança por terra toda obra de feitiçagem de macumbaria quebra meu pai todo o laço quebra meu pai toda a ferramenta preparada faça meu pai faça as pessoas que não estão enxergando enxergar que haja luz meu Deus que através dessas decisões o teu filho a tua filha venha ser honrada venha ser honrada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo ó pai querido ó pai amado eu peço o clamo e imploro agora nesse exato momento meu Deus que o Senhor pai em nome de Jesus Cristo venha fazer meu pai a pessoa que não está enxergando enxergar a pessoa pai que não estava tendo forças para tomar decisões que receba força agora em nome do Senhor Jesus tira de cena tudo aquilo que está atrapalhando o teu filho a tua filha meu pai de seu lado nesse cenário meu Deus quebra as forças do adversário eu dobro os meus joelhos do meu pai o filho e o Espírito Santo divino que abençoe cada vida cada pessoa que está aqui consagre esse copo com água com a solução com o seu poder quem beber beba saúde milagre vida e vida com abundância beba com fai d'água consagrada ó beijo beijo te amo te amo em Cristo Jesus até amanhã se Deus quiser em nome do Senhor Jesus deixa teu like se não compartilhou compartilha se não se inscreveu se inscreve até amanhã tá bom que Deus te abençoe te amo em Cristo Jesus fiquem todos na paz do Senhor Jesus ótimo sonho para todos Deus abençoe